Mas eu vou mostrar aos senhores, ele que é meu amigo, chegou aqui todo cheiroso, já perfumou o estúdio, não é? Tá aqui, é, 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 chegando por aqui, mostra ele, ô índio, você, você tá cada vez mais cada vez. Esse índio, eu vou acabar te mandando embora pra Oca, pra você ficar na tua toca. Eita, são sete e cinquenta e um, senador Delcídio do Amaral, bom dia Delcídio. Muito bom dia, B, bom dia a toda a sua equipe, seus ouvintes. Você vê que quando você vem aqui, é pra mim, ó, ó, vou mostrar aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó meu copinho aqui, ó, cadê, ó meu copinho aqui, ó. Olha o meu copinho aqui, ó. Olha o meu copinho. E olha o meu. Olha o, olha, olha o copo do Delcídio, ó. Cristal importado direto do Paraguai. Meio do Paraguai. Tudo bom, Delcídio? E aí, tudo bem, B? Eu tô bem, graças a Deus. Prazer enorme. Muito bom receber você. A quinta-feira e você sempre brilhando aí com a sua equipe, todas as manhãs da nossa Campo Grande e do nosso Mato Grosso Sul. Olha. Ficou feliz de estar aqui com vocês. Nós é que ficamos felizes em recebê-lo. O, a chapa tá quente pro Evo Morales lá em, lá no México, pessoal? Tá quente, muito complicado. E aí? E, ele, ele, lá em, o México é o Lopes Obrador, né? Que é um cara de esquerda, já foi candidato várias vezes à presidência do México. Ele tá buscando um porto seguro no México, né? Aham. Mas as coisas que estão aparecendo na Bolívia... Mas que manifestação danada lá contra ele. É contra ele. São muito complicadas. E agora que estão começando a mexer na... Aham. Naquilo tudo que foi deixado, né? Aham. Ontem mesmo eu vi um programa da TV boliviana. Aham. Mostrando como é que ele vivia. Ele tinha uma espécie de um bunker. Aham. Ocupado somente por ele. Não sei se você viu esse vídeo. Não, não vi. É, mas é uma estrutura violenta. Aham. É uma estrutura de dois andares. Ele chamou lá de Casa do Povo e agora o boliviano apelidou de Casa do Evo. Aham. Quer dizer que no povo não tem nada. Onde ele morava. Aham. Então, e essas coisas, é aquele negócio, B. O camarada é eleito. Uhum. Eu, inclusive, sou contra, é, é, reeleição. Uhum. O cara tem o mandato de, por exemplo, cinco anos, vai embora. Deixa outro ocupar. Uhum. E o povo faz o diagnóstico. Eu lembro uma vez. Uhum. Eu era presidente do conselho da Vale, nós somos a África do Sul. Certo. E a África do Sul era comandada por ninguém menos que o Nelson Mandela, né? Uhum. E eu lembro bem, né, naquela época, o Fernando Henrique estava batalhando pela reeleição. Aham. A Constituição para ser reeleito. Uhum. Que introduziu um vício tremendo nesses processos aí para o Executivo. Certo. E aí, é, a Vale tinha interesse lá na África do Sul também, que é um país riquíssimo. E o Mandela, presidente, aí, é, o Fernando Henrique começa a explicar, né, que o trabalho dele, buscando a reeleição e tal, precisava mudar a Constituição. E o Mandela quieto olhando, assim, uma reunião na Cidade do Cabo. Uhum. Que é um lugar. Maravilhoso. Mandela olhando o mar. E ele ficou preso ali naquele, numa ilha, ali na frente. Sim, aham. Aí, depois que o presidente acabou de falar, ele ouviu assim, o Fernando Henrique falou, senhor presidente, não faça isso. Se o senhor for bem, o povo traz de volta. Que coisa linda, né? Mas, o Mandela, o Delcídio, o Mandela ficou, passou parte da vida dele preso e, claro, o Mandela, ele era um revoltoso, né, ele era um terrorista, na verdade. É, na verdade, ele era. Olhando para o regime da época, ele era um terrorista. Sim, ele era um cara contra o sistema. Ele tinha as suas razões. Tinha as suas razões, né, o processo na África do Sul era um processo que eles chamavam lá de Apartheid, né. Aham. Branco de um lado, negro de outro. Negro do outro, né. Aham. E as coisas foram tomando uma dimensão quase que sem controle em Soweto, onde era uma espécie de um gueto negro. Aham. E as coisas, ele era um advogado, né, um líder inegável, né, do seu, do seu, da sua raça, né. Quando aí foi preso por vinte e oito anos. Ele ficou preso com um grupo de militantes também do Congresso Nacional Africano, que era o partido dele. Aham. E aí uma parte do Congresso Nacional Africano, se não me engano, foi exilado na Zâmbia. Ficou um tempo fora. Aham. E ele é um homem que ficou vinte e oito anos preso, né. E os episódios que levaram ao fim do Apartheid mostram a grandeza do Mandela. Sim. Porque Soweto tava explodindo, né, não tinha mais controle. Quem comandava era a ex-mulher dele, a Winnie Mandela. Aham. Contra, porque o Mandela tinha uma visão pacifista. Tanto é que ele, no meio daquela crise, ele teve a coragem, ele preso, teve a coragem de ir à televisão, é, e pedir pra população... Calma. Calma. Deu sítio. E eu nunca esqueço, quando ele bota em votação na prisão, né, é, olha, eu vou, o Declerc, que era o presidente branco, né, tá me chamando pra eu ir pra televisão, pra pedir tranquilidade. Os caras votaram contra, ele falou assim, eu sou o líder, o líder assume o ônus e o bônus, hoje eu vou ter que assumir o ônus, eu vou falar. Que coisa. E ali começa a derrubada do Apartheid, e ele é libertado, e a influência do Mandela em toda a África Meridional é uma coisa... Você sabe que a única coisa que eu vi do Mandela, assim, que eu não gostei, foi ele ter largado a Winnie Mandela. Mas, mas... Pelo tanto que aquela mulher fez... Mas ali havia razões. É, né? Quando ele volta, ele percebe que a Winnie Mandela foi um dos principais expoentes dessa mobilização, né, dessa violência em Soweto. Certo. E aí começa a descobrir que a Winnie Mandela operava com milícia armada e tal, quando ele volta, né, ele diz pra ela assim, ó... Não dá. Eu cheguei à conclusão que nós começamos nossa vida aqui, mas não dá mais. Que coisa. E depois casou com a mulher do ex-presidente de Moçambique. A mulher do Samora Machel. Aí ele casou depois com ela. Mas eu mando ela... Olha, o Delcídio é assim, o Delcídio tem conversa pra mais de metro. Eu vou conversar com você aqui hoje, rapidinho, né, que nós já estamos quase no final do programa. Delcídio, você colocou lá em Nova Andradina um membro da família Capuce, que é uma das famílias mais queridas daquela região, influente naquela região. Você colocou ele na presidência municipal do PTB. E, cara, aquela foi uma escolha, uma escolha, eu vou dizer pra você, uma escolha do cacete. Porque não é fácil não, não é pra qualquer um não, hein? Bem, o Capuce, o Ademar, é uma pessoa emblemática em Mato Grosso do Sul. Eu conheço o Capuce das minhas loucuras com o Henrique Prata, do Hospital do Câncer de Barretos. A gente fez muitas coisas juntos, porque eu sempre acompanhei a quantidade de pessoas de Mato Grosso do Sul que iam ser atendidas no Hospital de Barretos. E atendidas com civilidade, com dignidade. Lá não tem pobre, rico, classe média, todo mundo é atendido da mesma maneira. E eu me apaixonei por essa missão. Eu trabalhei muito fortemente no Hospital Infantil, lá em Barretos. Nós fizemos várias casas-abrigo pra atender as famílias que... Às vezes a mulher, uma filha ia acompanhar um paciente. Quando um belo dia o Henrique Prata me procura, disse, Deus, Cid, pô, me ajuda. Vamos tentar fazer, atender esses casos menos complexos em Mato Grosso do Sul. Até pra dar mais conforto pras pessoas que vêm a Barretos. E faz, a gente faz uma espécie de triagem, né? E aí fizemos o Hospital do Amor, que é comandado pelo Ademar Capuzzi. E o Ademar Capuzzi mostra, junto com o Henrique Prata, que dá pra fazer medicina bem feita. Precisa ter vontade. Precisa apostar em tecnologia. Precisa de amor às pessoas. E hoje o nosso líder lá é o Ademar Capuzzi. Fizemos uma reunião esse final de semana. Tinha liderança de toda a região. Ele é imbatível. É imbatível. Aquele homem, se ele... Eu sou candidato aqui a prefeito. Ele pode ficar em casa... É. Que a respeitabilidade do Ademar é uma coisa absurda. Olha, e você, você... Olha só. A nossa audiência, que agora nós temos como medir a audiência. A nossa audiência subiu pra 33. Você tá... O Delcídio tá dando audiência. Você, o público feminino adora você, Delcídio. Eu não sei. Eu não sei. Tem que falar com Dona Maica. Esse negócio aí é meio complicado. Não, com todo o respeito. Dona Maica, eu sei que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, mas você é considerado um dos homens mais bonitos da política. Eu sou uma autografia. Não, eu... Se eu posso dizer, porque sou teu amigo, não tem. Eu não sei, pelo menos eu tenho. Eu tenho. Delcídio ficou meio sem graça. Delcídio, o PTB, me conta aí dele. Como é que tá o Albinelli? Olha, o Albinelli muito bem, nosso secretário-geral. O Albinelli é gente boa, hein? Você conhece bem o Albinelli, é um cara ultra, super sério. O PTB está lá... É. No início, é... Como dizia o Rubem Figueroa, de quatro costados. De quatro costados. É, vem de uma história dentro do PTB, o PTB, de onde surgiu o trabalhismo, de onde surgiu o municipalismo, de Getúlio Vargas, de Alberto Pasqualino, de Leonel Brizola também. Certo. O Brizola fez o PDT porque tiraram o governinho do Côte Silva, tirou... Tirou dele. O PTB do Brizola, então era um estrago maior ainda. Então, o Albinelli é nosso secretário-geral, tem sido um grande companheiro, e faz um trabalho excepcional junto às comunidades também, aqui em Campo Grande. Nós estamos construindo, nós vamos ter agora, dia 14, um grande encontro semelhante a esse do Vale de Viemo, em Dourados, e depois nós vamos avançando pelas demais regiões para preparar o PTB para as eleições do ano que vem. E acredito que o PTB vai voltar a ter um protagonismo muito grande no Estado, até porque tem uma história bonita, já deu governadores, senadores, deputados, então nós vamos procurar fazer jus aí essa história bacana. Ô, Delcídio, e vamos ter pelo PTB algum candidato a prefeito de Campo Grande, o nome que vem, não, né? Não, nós estamos, nós estamos avaliando, não vamos fazer nenhuma loucura, B. O negócio de lançar candidato para fazer gracinha, ou então para dizer que é de oposição, mas já está com o jogo combinado por fora, eu acho que o importante para a gente é eleger vereadores, e buscar coligações que nos engajem num projeto para Campo Grande, um projeto forte, e um projeto de futuro para a cidade, onde a gente tem a condição de fazer um debate daquilo que é importante para a nossa capital, para gerar emprego, para fazer um trabalho junto com as universidades, um trabalho forte junto com as indústrias, agregar valor, transformar Campo Grande numa cidade de serviços potente, porque ela tem condições para isso. Então é dentro desse objetivo que nós pretendemos aí, é trabalhar nas eleições. Agora, em outros municípios, com certeza nós vamos ter candidatos, a gente imagina eleger seguramente uns 12 prefeitos, né, dos 79, vices, a gente tem várias alternativas também, porque vice é uma figura importante, os vices vêm crescendo, né, antes não era nada, agora começou a ter valia, agora nós vamos eleger vereadores, e aí nós estamos trabalhando junto com o deputado Neno também, que é um grande amigo, um grande companheiro com a sua equipe, nós pretendemos eleger entre setenta e cem vereadores do PTB, né, isso é uma meta estabelecida com o Roberto Jefferson, quero mandar um grande abraço para o Roberto, Roberto que passou por uma cirurgia agora recentemente, mas já está se recuperando bem. Então esse é o projeto do PTB, pé no chão, serenidade, equilíbrio, que está faltando um pouco nesse Brasilzão de hoje. Tá bom. Deus sítio, muito obrigado pela sua presença, volte mais vezes, não é? Muito obrigado, Bê. E se a gente não se vê mais, que eu acho impossível, a gente não se vê. Vamos nos ver. Uma boa, boas festas de final de ano para você, para a dona Maica, para os seus filhos e todos. Amém, Bê. E eu quero aproveitar também para desejar aí um Feliz Natal a todos, a toda a sua equipe, né, e um 2020, de muita fé, de muita saúde, de muita sorte, porque a gente percebe nitidamente que 2020 deve ser um ano melhor. 2018, 2019 foram anos muito difíceis, mas acho que 2020, pelo menos os sinais, são bons sinais e o Brasil precisa disso para crescer, para girar a economia, né, e para que as pessoas tenham mais cidadania. Obrigado, meu Deus sítio. Um forte abraço e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para toda essa gente, essa multidão que te ouve todos os dias aqui na nossa querida Pantanal FM.